Pessoal, olhem onde a gente está. Esse aqui é o triplex do Guarujá do Lula, que me custou mais de 100 mil reais de multa por eu fazer o meu trabalho. E o que esse triplex rendeu para o Lula? Nada. É claro que teve condenação por corrupção, por lavagem de dinheiro em três instâncias da Lava Jato, mas o STF anulou. Nesse mês de março, a gente completa 10 anos dessa operação, que pela primeira vez na história do Brasil colocou medo em políticos corruptos. Hoje, infelizmente, eles não têm mais medo de serem presos, porque o STF decidiu abraçar a impunidade que impere em nosso país. A verdade é que a Lava Jato foi um sopro de esperança e um mar de impunidade. Senhor ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, você sempre diz que foi condenado sem provas, mas essa aqui atrás de nós é a maior prova de todas. A não ser que você conheça qualquer outra casa reformada pela OAS, uma empreiteira que faz pontes e estádios, mas que para você fez uma reforma de cozinha. Lula, lugar de corrupto é na cadeia e não na presidência da República.